E a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça promoveu um encontro com magistrados que coordenam Juizados Especiais Civis e Criminais. Na reunião foi apresentado um programa Redescobrindo Juizados Especiais. Nós vamos falar agora com o repórter Lincoln Freitas, que está ao vivo com a Corregedora Nacional de Justiça, a ministra do STJ, Nancy Andrigue. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O encontro acabou há pouco aqui no Superior Tribunal de Justiça e nós vamos falar agora com a ministra Nancy Andrigue. Ministra, qual a importância dos Juizados Especiais? Bem, hoje nós reunimos aqui no Superior Tribunal de Justiça todos os coordenadores dos Juizados Especiais Civis e Criminais da Justiça Comum e da Justiça Federal. É extremamente importante esse ano porque estamos comemorando 20 anos de vigência da Lei 9.099 e significa que devemos fazer muitas comemorações. Mas a comemoração no Juizado segue os seus critérios de informalidade e simplicidade e faremos para comemorar então mutirões de instrução e julgamento dos processos que estão eventualmente atrasados naquele prazo sugerido pela própria lei de celeridade. Os Juizados constituem hoje uma porta de acesso ao Poder Judiciário e estamos trabalhando para que todos os tribunais adotem o Juiz Leigo, porque ele significará a multiplicação pelo menos por três dos números de audiências que poderão ser realizadas nos Juizados por dia de trabalho. Como é esse papel do Juiz Leigo? O papel do Juiz Leigo será para colher a prova e fazer um projeto de sentença. Depois o Juiz de Direito, o Juiz Togado, lê, confere e eventualmente assina-se e concorda com a decisão do projeto da sentença. Ou então repete a instrução e ou faz uma nova sentença. Muito obrigado, ministra. É com você, Érica. Obrigada, Lincoln, pela participação. Obrigada, ministra. Música 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 Legenda Adriana Zanotto